Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou o Ariel do nosso canal e desde já já peço para você curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e se você quer react nessa música, divulgar o seu trabalho, uma música estourada, deixe nos comentários que estarei trazendo para você com o maior satisfatimento esse canal eu criei para tirar uma brisa, uma vibe, regra para trazer para vocês músicas estouradas e divulgar o seu trabalho isso mesmo é grátis, não cobrarei nada, só peço uma coisa para você curtir, se inscrever e compartilhar e vem fazer parte da gang de variados, e antes de começar o vídeo, roda a vinheta e trago para vocês mais um som pesado, é um som brabo cara, achei massa demais esse som cara o nome do rapaz é Eric, eu vim da roça o nome da música, H Henrique ou Eric, eu vim da roça vamos ouvir em 3, em 2, em 1, só que antes, um gora ah, bora ouvir e eu entrei no personagem, virei empresário de quebra, já tô ficando rico tô ficando rico olha essas notas, 17 anos, não minto ajudo minha família e meus manos, não largo por nada tá com nada vieram somar e agora tá geral subindo virei empresário de quebra, já tô ficando rico olha essas notas, 17 anos, não minto ajudo minha família e meus manos, não largo por nada vieram somar e agora tá geral subindo eu vim da roça, é negro trap do meu talento, é tipo meu tempero fazendo drip, fazendeiro já na minha horta, já nasce dinheiro tô plantando esforço e colhendo grana esse clipe aqui eu fiz de uma semana vejo sua inveja, cê nunca me engana hoje faço grana sem sair da cama a mata 100 por hora, eles não me alcançam montei meu home studio porque eu vim da lama cresci minha produtora, virando a semana hoje eles me ligam, falam, sé que mandam minha filha vai tomar vida de ouro com cola de perolas, diamante lapidado vai ser o presente dela deixa aí no teu cor eu gosto muito do fato de tu não tá indo atrás de fichas, eu acho, né tipo, no dia do quarto eu tô caminhada mas tu não vai atrás de fichas tu quer crescer junto com teus amigos que é algo muito mais satisfatório do que tu crescer em cima de outros artistas, tá ligado e é isso, mano, só progresso, empatia, dá melhor eu entrei no personagem virei empresário de quebra já tô ficando rico olha essas notas, 17 anos, não minto não minto ajudo minha família e meus monos, não largo por nada vieram somar e agora tá geral subindo Eric, eu vim da roça que música foda caraca, moleque que som bravo é esse, cara cara do céu a música é a roça a vim da roça, né a música é um bebeiro, cara show de bola gostei do flow cara, gostei pro jeito como se fosse um amigo dele dizendo que ele tá buscando sozinho crescendo fazendo feat com o famoso pra crescer nas costas famosas sem crescer sozinho com os amigos do lado do verdadeiro, cara show de bola, cara beat, cara então, sensacional um beat dançante, cara que track massa, moleque show de bola gostei, cara parabéns sucesso pra você e quando nós falamos algum clipe, alguma música manda pra nós marca pra nós marca nós, pai que nós traz o react nervoso pesado e chegamos ao final de mais um vídeo, galera se você gostou curtiu curta se inscreva compartilha vem fazer parte da game de variados fazer o canal crescer já estamos com 106 105 inscritos rumo aos 200 aos 300 a mil a dois mil bater um milhão vão crescer fazer a game de variados evoluir e até o próximo vídeo fui